E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje, galera, eu estou trazendo uma nova addon de Naruto, a Naruto Daki, galera Ela está na sua primeira versão, tá, galera? Eu vou mostrar tudo o que temos nessa addon, tá? Tem bastante coisa, Magikyo, Susanus, e muitas coisas diferenciadas Peço o apoio de vocês antes, pra deixar aquele likezão aí Se inscrever no canal, se você não for inscrito, compartilhar esse vídeo com todos os amigos Nas redes sociais, pra dar aquela força para o canal E quem puder se tornar um membro, vai ajudar demais pro canal, galera Hoje, vamos ver se tudo der certo, vai sair a live de algum addon Normalmente vai ser Naruto, algum guerra, alguma coisa desse tipo Mas tudo depende do cara que eu mandei fazer o servidor ou as coisas, né? Se tudo der certo Mas tá assim, vamos parar de enrolação e bora pra essa addon, galera Então, galera, addon você pode ver que tem bastante coisa Não é um addon super grande, né? Uau, lotada Mas tem de tudo aqui, tem Suzano, Karma e tal Vamos começar com o básico, que esse é o... A família do Suzano aqui Temos aqui primeiro o Byakugan ativo O design tá muito bonito, eu gostei da modelagem do Byakugan E comenta aí, galera, o que vocês acharam do design dessa addon? Ela tem um design único, isso que eu acho legal Addon, não importa se é de Naruto, Dragon Ball Tem que ser addon com estilo único, galera Tem que ter seu próprio traço, isso que se destaca E ela realmente tem esse destaque Muito bonito os olhos do Byakugan ativo Temos também aqui o nosso querido Jogan, muito lindo também Traço bem simples, mas bem bonito também Aí vamos para o Karma Temos aqui o Karma fazia um bem básico aqui Mais a cara aqui, o design básico Karma level 2 Aí o Karma level 2 já vai... usa o braço aqui Já tem a marca no braço, eu acho muito linda essa marca no braço E o chifre dele tá no tamanho adequado, muito legal Temos aqui o Karma do Cold aqui, ó Bem básico, mas bem bonito também Aí temos o Karma do Call aqui, level 1 Que é só na cara mesmo E o level 2 que já vai a cara com o braço aqui muito lindo mesmo Só não tem aquele chifre, mas também eu não acho nem um pouco bonito aquele chifre do Call aqui Sério, eu não acho bonito aquele chifre não Mas realmente bem legal Ah, era para ficar assim que eu estou com dois olhos, galera Para ficar... como ia ficar? Ia ficar desse jeito Mas aí ficou meio como se fosse um Diogun Deixa eu ver aqui E o do... Do Cold também Tá, eu vou mostrar primeiro para vocês Ah, vou mostrar o Suzano logo Eu ia deixar o Suzano por último, mas tá Cada Mangekyou o Sharingan vai ter seu próprio Suzano Aqui não é do Sasuke, tem o do Sasuke, o do Itachi Tem o do Itachi Do Hagoromo vai ter o do Hagoromo Então, por isso que tem bastante Suzano Cada Mangekyou que você escolher Eu escolho o da Naka Aí vai ter seu próprio Suzano, deve ser o Suzano verde ou azul, sei lá Primeiro temos aqui o Suzano do Baru O Suzano é um design bonito, bem simples Aqui a modelagem está muito bonita desse Suzano Aí temos aqui o Suzano do Hagoromo Já é um azul mais verdeado e tal Aí temos aqui o Suzano do Hydra Que é bem parecido com o Suzano do Sasuke Esse roxo aqui, muito lindo Aí tem o Suzano aqui, que é o Suzano do Itachi Depois o Suzano do Izuna Que já vai focando mais para o vermelho Suzano do Kakashi barra Óbito Já é um verde água, assim e tal Suzano do Madara, lindo demais Um azul escuro Suzano da Naka, que é um amarelo Aí temos aqui o Suzano da Nayori Que é um roxo quase rosa, galera É pouca diferença, um pouco assim Tipo o Suzano de um para o outro Tem pouca diferença, galera Tem o Suzano da Hai, que já é um verde, um limão O do Sasuke, que já é o roxo igual o do Hydra O Suzano do Shin, que é preto, muito lindo E o Suzano do Shizui, que é o verde clássico dele Que é muito lindo Aí teremos vários Mangekyou Sharingans Que você pode estar escolhendo Os que terão o Eterno, como vocês podem ver Só é o do Sasuke e o do Madara Tá, temos aqui o Suzano O Mangekyou do Hagoromo, muito lindo Olha que os olhos Estão lindos demais os olhos desse olho Aí tem o Mangekyou do Itachi Como era o TNC, muito bonito também Mangekyou do Hydra Olha a qualidade, tá bem feito mesmo, hein Quando a pessoa faz a Adam com carinha É muito bonito O Mangekyou do Hydra, muito lindo também Do Kakashi, barra óbito Muito bonito, muito bem feito Aí temos aqui o Mangekyou do Madara E o Mangekyou Eterno do Madara Que é esse daqui que é mais lindo, o Eterno Na minha opinião, o Eterno é mais bonito do que o normal Temos aqui o Mangekyou da Naka O Mangekyou da Nayori Que já parece tipo um trevo de três folhas E tal Aí temos aqui por último O Mangekyou do Dahai Muito lindo, né Aí tem o Mangekyou do Sasuke E o Mangekyou Eterno do Sasuke, galera Muito lindo mesmo E temos aqui o Mangekyou do Shizui E por último aqui o Mangekyou do Shin Muito lindo também, realmente, galera Aí temos também aqui, galera Os Rinningan e suas evoluções Aí eu vou ter aqui as evoluções do Rinningan Primeiro tem aqui o Rinningan normalzinho Que é muito lindo Design bem simples, mais bonito Rinningan azul Rinningan dourado E o dourado foi o que veio mais bugadinho os olhos, tá? Então não gostei tanto dourado E o vermelho Só o resto tudo bonito Mas o dourado foi o que veio mais os olhinhos meio bugados Mas realmente muito lindo mesmo Aí por último aqui, galera Temos aqui o Sharingan Eu acho que vai ser assim Aí vamos ter aqui o Sharingan De 3 tomou E olha que lindo Olha que contraste Ele tá muito bonito E o Sharingan de 3 tomou E o Kakashi Eu gostei Eu achei mais ou menos do Kakashi, galera Eu acho que a máscara acabou atrapalhando Eu acho que se ele tirasse a máscara Ia ficar mais bonito Se eu ia focando só no olho Ia ficar mais bonito Porque a máscara ficou um pouco estranho Essa máscara aqui Mas ficou bem legalzinho e tal Mas armas, por enquanto nós não temos Eu acho que nem roupa, galera Eu acho que é só mais esses modos aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Eu vou mostrar pra vocês aqui E tal E por enquanto eu acho que também não tem craft Ah, tem aqui também o Biakugan normal Que sem ser o Biakugan Ah, tipo que eu não tinha visto antes pra você Mas também é bem bonito Bem parecido com o ativo, né? Pouca diferença e tal E também não temos mobs Então, galera Basicamente essa é a primeira versão de Naruto Dark Por enquanto ela não tem craft nem mobs Mas eu acho que futuramente Nas próximas eleições vai ser adicionado Eu gostei bastante da Shadow Eu achei muito bonito os olhos e tal Tem uma coisinha aqui, outra lá feia Mas nada que atrapalhe muito a sua jogabilidade Comenta aí o que você achou dessa Shadow E comenta aí também o que você acha Que deve adicionar futuramente pra essa Shadow Ah, eu queria ver futuramente o Suzano level 2 Ah, eu queria ver o MK Comenta aí que eu quero ver a opinião de todo mundo Sobre essa Shadow Agora, galera, eu vou ensinar vocês como Tá baixando e instalando o passo a passo Então segue o vídeo e bora nessa E na descrição do vídeo Vamos clicar no link, tá Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui Vocês vão clicar nesse primeiro aqui Quadradinho azul Vocês vão dar alguns cliques aqui Até tá carregando a página Ó, carregou Aí vocês vão Opa, não deu certo Vamos clicar de novo Tá meio bugando assim aqui Essa página é super normal fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão esperar 9 segundos E depois desses 9 segundos Vai tá gerando o link Caso apareça qualquer coisa Vocês coloquem em cancelar Tá, galera Vamos esperar esses 9 segundos Que já tá terminando, galera Ok, dá dois cliques agora Voltem Qualquer coisa, voltem Opa Agora deu certo, galera Entramos aqui, ó Fez automaticamente Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui E fazer o download do addon Assim, fácil e rápido Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download Vão entrar na sua pasta de downloads Só um minutinho que eu tô entrando, galera Então vamos aqui Download E vão clicar em cima do addon Que vocês querem Tá instalando, galera Então, galera Agora eu ensino a passo a passo De como você tá instalando o seu addon Basicamente Você vai criar um mundo novo Ou usar algum mundo que você já tenha Vocês vão aqui embaixo Vão selecionar o addon Ativar, tá Caso addon só tenha textura Ok, já ativou Aí vocês fazem um reto Mas caso addon tenha textura E pack Que a maioria dos addons tem Mas você confere Vem aqui Tem que ser a imagem Igual dos dois Confere o nome Pra garantir Hiro Hiro Isso vale pra qualquer addon Tá, galera Basicamente Coloquem Modo sobrevivência Que ativa Escolha a sua E ativem Aqui A jogabilidade Experimental Pronto, galera Instalado Fácil e rápido A instalação do addon Tá, galera Se gostaram do vídeo Deixem aí o seu like Não se esqueçam de se inscrever No canal Se não for inscrito Compartilhar o vídeo Com todo mundo Pra tá baixando esse addon Muito fera mesmo Falou E até o próximo vídeo